Fala, rapaziada! Vamos conversar aqui hoje sobre um assunto polêmico, o assunto mais polêmico que rodou aí no noticiário nessa segunda-feira, que é o acordo do Flamengo com a Havan. Obviamente, todo mundo deve saber aqui os posicionamentos políticos da Havan, a militância que a Havan tem pro governo, e claro, quando você traz isso pra dentro do Flamengo, é óbvio que gera uma grande repercussão, principalmente hoje que a gente tem uma mídia que é, em sua maioria, posicionada à esquerda. Então, obviamente, isso traz um desgaste, traz uma polêmica, enfim. Vamos conversar sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje? Mas antes, não se esquece aí, por favor, se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do nosso canal, não se esquece aí de se inscrever, por favor, pra ajudar o nosso canal a crescer. E se você já for inscrito, o seu like já ajuda pra caramba o nosso trabalho. Vamos tratar aqui desse assunto que é extremamente polêmico. O Flamengo fechou um acordo com a Havan. A Havan, pra quem não sabe, é uma empresa que não só se posiciona politicamente pró-governo, pró-Bolsonaro, como participa muitas vezes ali de várias ações, principalmente marketing do governo. É uma empresa que faz questão de se mostrar todos os dias, se reafirmar de que está ao lado do governo Bolsonaro. E, obviamente, o Flamengo, quando fecha um acordo com essa empresa, ele acaba ligando o seu nome a tudo isso que envolve a empresa. Porque se o nome da empresa tá ligado ao governo e o Flamengo liga o nome dele à empresa, aquilo ali já fica um bem bolado e o Flamengo já é um clube que nos últimos anos, aí nos últimos dois anos, desde a era Landim, o Flamengo é um clube que normalmente tem tido alguns dos posicionamentos, ou pelo menos mais aparições que o normal ao lado do governo Bolsonaro. E já deixando aqui o meu posicionamento, eu achei que a diretoria do Flamengo mudou muito mal, eu achei que foi um acordo muito ruim pro Flamengo, principalmente pra imagem do Flamengo, e principalmente pra parte da torcida do Flamengo. Eu acho que é um acordo sem necessidade, que traz muito mais a se perder do que a se ganhar, porque, assim, sem querer entrar naquilo que eu concordo ou naquilo que eu discordo, qual é o meu posicionamento político, etc e tal, porque isso não vem ao caso e isso não tem nenhum tipo de relevância no que eu vou analisar agora. Mas, fato é que a Havan hoje é uma empresa que, por conta da sua realidade, dos seus posicionamentos, ela causa aversão em boa parte da torcida do Flamengo, que não concorda com esses posicionamentos. Da mesma forma que na torcida do Flamengo deve ter muita gente que é pró-governo, tem muita gente que é contra o governo. O Flamengo, a partir do momento que ele fecha um acordo desse, ele compra uma briga com parte da sua torcida que é completamente desnecessário. É assim, eu acho que um clube de futebol foi feito pra servir o seu torcedor. Ele foi feito pra representar o seu torcedor. O Flamengo fechando um acordo com a Havan, ele ali, sei lá, pelo menos metade, ou pelo menos parte disso, de torcedores do Flamengo, ele passa a não representar mais. Pelo contrário, eu vi muita gente desorgulhosa falando que estão desonrando a camisa do Flamengo, vários discursos pesados dessa forma, de amigos meus que são torcedores do Flamengo. Enfim, então eu acho que você sabe que muita gente da sua própria torcida não concorda com os posicionamentos dessa empresa e a partir do momento que você traz essa empresa, você acaba trazendo esses valores juntos. Então, eu acho que você tem que pensar um pouco mais na totalidade do seu torcedor, mas a diretoria do Flamengo tem muita dificuldade em pensar no seu torcedor, pensar nos seus jogadores ou pensar em qualquer outra coisa que não seja dinheiro. Você chega numa reunião com o Flamengo, você não precisa falar de gente, de vida, de planejamento, de uniforme, de jogador, de saúde. Você chega na direita do Flamengo e fala, dinheiro, fechou. É a única coisa que eles olham. Da mesma forma que o Flamengo tem o melhor setor comercial do Brasil, talvez seja hoje, ele também é o pior setor de marketing, o pior setor de comunicação, porque isso são ações básicas. Você mantém a mínima boa relação com o seu torcedor. Até porque, eu estava vendo aqui o acordo, o Flamengo fechou no máximo 8 milhões. É um contrato que é abaixo de 8 milhões, mas tem algumas metas que aí o Flamengo do ano pode arrecadar até 8 milhões de reais. Se cumprir ali alguns gatilhos que tem no contrato. Então, o máximo que o Flamengo pode receber no ano é 8 milhões de reais. É um dinheiro que hoje resolve a vida do Flamengo? Refaço a pergunta, é um dinheiro que hoje faz grande diferença na vida do Flamengo? Sem esses 8 milhões, o Flamengo iria atrasar 2, 3 meses de salário? Enfim, iria deixar de comprar alguma coisa? E outra coisa, o Flamengo hoje, ele tem a camisa mais valorizada do país. Se o Flamengo abrir e falar, eu preciso de um patrocínio, o que não falta é marca para fechar esse acordo. Qual é a necessidade de você fechar com uma marca que claramente vai te trazer um barulho muito ruim com parte da sua torcida e com quase a totalidade da mídia? Porque a mídia, a gente sabe que é, na sua maioria defende os ideais de esquerda e cada um pode ter a sua ideologia, não sou nada contra com isso, até sou um cara que tem mais simpatia ali com algumas coisas da esquerda. Mas, enfim, como a mídia é mais para o lado da esquerda, obviamente, quando o Flamengo pega a van, eles vão bater mais no Flamengo. Quando parte do seu torcedor não concorda, ele vai bater um pouco mais no Flamengo. Então, hoje, o Flamengo tem uma camisa, uma credibilidade, um tamanho, um nome no mercado que ele consegue várias e várias e várias marcas neutras que, às vezes, até pagariam mais de 8 milhões de reais para ele. Então, eu não entendi, não entendo, deve ter algum tipo de articulação nos bastidores que a gente não sabe, mas, assim, a gente tem que dar um outro ponto também. Eu acho que isso é imoral, mas é ilegal? Não. A partir do momento que o dinheiro que a van investir no Flamengo for um dinheiro lícito, vale lembrar aqui que a van é uma empresa que tem alguns, historicamente, tem muitos problemas fiscais, de sonegação de imposto, etc e tal. Então, se não for o dinheiro dessa laia, se for um dinheiro honesto, lícito, não há nada de ilegal nisso. Eu acho que é imoral um pouco. Eu acho, inclusive, que fica feio você abertamente dizer que não liga para a opinião de parte da sua torcida, sabendo que parte da sua torcida vai discordar de uma coisa dessa. Mas, enfim, tá aí, tá feito. Quero saber o que vocês acham. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. É sempre bom esse debate respeitosamente, claro. E, por último, eu vou te pedir, se você é novo aqui, se inscreve no canal. Se você já é inscrito no canal, deixa o seu like para ajudar a gente aqui na nossa divulgação. Beleza, rapaziada? Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.